Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim Galera, estamos aqui em Canavieiras e essa cidade é muito massa Para os mais íntimos, chama Canis e vou mostrar para vocês o que tem de bom aqui Gente boa, da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde, ilumine-se ele assim Caminho se conhece andando, então vez em quando é bom se perder Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar não ver Bom mesmo é ter sexto sentido Vamos jogar nossa âncora aqui em Canavieiras, cara, que cidade foda que nós chegou A cidade dos pescadores, sabendo que o camarão aqui é quase de graça E os restaurantes compram camarão baratinho para vender os rins ali para o turismo E vou mostrar para vocês que essa cidade é foda Ainda a gente não está sabendo nada não, mas amanhã a gente vai descobrir o que a gente faz É um lugar secreto Vou te passar as coordenadas, siga meus moços Tem muito restaurante, muito que eu vi ali, mas a cidade está vazia, eu acho que é foda do temporada A gente está no finalzinho de março, a gente está agora dia 30 do 3, vou completar 6 anos Que eu estou junto com a Gessauro, rapaz, é muito tempo, não é? Está lá para pensar? É, é um tempo bom E falar que 6 anos atrás eu estava lá no Tinder procurando a diversão E eu encontrei a Gessauro Que encontro maravilhoso, a melhor coisa da minha vida A segunda eu fui a Viajante, na verdade eu não sei Em minha defesa eu também estava procurando diversão, viu? Eu não estava procurando namorado É, né? Sou safado Oh, tirei esse cartão aí O caminho se conhece andando, então vez em quando eu vou se perder E segundo eles, eu já ajudo eles aí na pesca E eles vão arrumar uns camarão para nós aí Estamos aqui em Canaveira, já montando o nosso escritório Gessauro está aqui na contenção Ali tem um comércio bem grande ali, cara Ligamos a luz do bordel do Uno Vamos ver o que vai rolar de rango hoje Deixa eu preparar aqui a cozinha Pronto, a cozinha já está pronta Gessauro Oi Esperamos que os caras trouxeram uns camarão para nós ali baratinho Galera, você já viu o chuveiro de pia? Você soca essa parada aqui na pia aqui, ó E aqui já tem o chuveirinho Você senta lá do lado, cara E toma um banho de sossegada Gessauro banhou E aí, aprova ou não aprova a parada? Então fechou Chuveiro de pia O nosso aqui sai meio devagarzinho Porque não tem pressão Mas aqui vem da caixa d'água lá de cima E como ele está aqui em Canavielas Ele tem um ponto de apoio Tem uns banheiros ali, ó Gessauro foi lá na pia do banheiro Tomou o banhezão O cara atrasado Chegou aqui tem duas, três horas já Deixa ele pôr aqui, deixa ele pôr aqui Caraca, cara, vai ser pegado pra dentinho Pra dentar um, velho Coitado 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 Dia seguinte Acordamos aqui na mesma cidade Canavielas Estamos aqui do lado da prefeitura E a cidade tem muita coisa a ser explorada ainda A gente está procurando aí os pontos secretos da cidade Então já achei aí onde ficam os correios, cara Estou só aguardando eles abrirem Pra poder enviar seus adesivos Chegamos aqui do outro lado da cidade, aqui só tem os burguês e os playboy, cara Pensava que aqui era a cidade de pescador Enganei E a galera acorda aqui, mano 5 horas da manhã E vai pescar Vai dar a frente dia só Olha lá E o Uno Tartaruga resolveu atolar, cara Está cavando buraco aqui pra botar ovo Olha só o buraco Cavando buraco pra botar ovo, cara Ouro não está ali, ó Firme, sossegado Cara, se liga só nesse ponte aqui Chuveirinho Para não dormir com a areia na bunda Banheira ali atrás E olha só Esse tanto de cadeira, cara E a gente vai poder editar um vídeo aqui sossegado Curtir a praia Está vindo uma chuva ali Mas logo passa E ficar de boa Sombra E água fresca Estou aqui parando pra pensar, cara E o mais legal dos litoral Que você consegue essas paradas quase tudo aí de graça, mano O mar é de graça Tem um chuveirinho ali de graça Lá A gente mora lá no Goiás Você não acha nada disso, cara Tudo é pago lá Aqui não As paradas aqui é tudo massa Aqui a gente fica até bobo A gente chama a caixa d'água Paga Acabamos Acabaram de sentir aquele lá O mesmo que exista o sentido Sair distraído Espalhar bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me governa e guarde Ilumine Para continuarmos em busca das esferas do dragão Levante sua mão com um like poderoso VIAGEM DO RECRUTA VIAGEM DO RECRUTA P Love Up P T Assim T Legenda por Sônia Ruberti